Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é sábado. Todos os sábados nós consagramos a Nossa Senhora fazendo também esse exame de consciência, fazendo a nossa avaliação da semana. Tempo quaresmal, tempo de conversão. Como nós estamos conduzindo esse tempo, como nós estamos administrando esse tempo. O que nós estamos fazendo? O que você está deixando de fazer? Está aproveitando o seu tempo? Qual o propósito que você fez para esse tempo? Faça esta avaliação, medite a palavra, se coloque na presença de Deus pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que ela possa nos ajudar como mãe e nos carregar muitas vezes no colo para estarmos mais perto de Jesus. Obrigado a você que todos os dias também envia a sua mensagem, o seu pedido de oração ou a sua reflexão, a pequena reflexão que você faz na sua oração pessoal e compartilha com todos. Isso é muito bom, isso é bonito, porque nós somos uma família e cada um, quando ele se expressa, enriquece cada vez mais o momento de oração. Ao longo de cada dia, nós fazemos a nossa oração. Quem sabe você já na primeira hora da manhã, ou até mesmo ao longo do dia, no seu intervalo de trabalho, você vai meditando, vai rezando e aí você tem uma prece. Coloque aqui no comentário desse vídeo. Vamos rezar juntos? Vamos rezar uns pelos outros. Pegue a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 7, versículos 40 ao 53. O texto diz assim. Ouvindo estas palavras, alguns da multidão afirmavam, verdadeiramente ele é o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Mas outros discordavam, o Cristo pode vir da Galiléia? Não está na Escritura que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, o povoado de Davi? Surgiu assim uma divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas, então, voltaram aos sumos sacerdotes e aos fariseus, que lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam, ninguém jamais falou como este homem. Os fariseus disseram a eles, vós também vos deixastes iludir? Acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente não conhece a lei, são os malditos. Nicodemus, porém, um dos fariseus, aquele que tinha ido a Jesus anteriormente, disse, será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? Eles responderam, tu também és na Galiléia? Examina as escrituras e verás que da Galiléia não surge profeta. Depois, cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos, nós estamos meditando nesse contexto da festa das tendas. Então, todos iam para a festa. Inclusive, Jesus, ontem a gente ouviu no Evangelho, foi às escondidas. Mas mesmo indo às escondidas, Jesus não deixou de anunciar. Jesus não deixou de evangelizar. E nesse momento de evangelização, eles começaram a questionar. Esse será que é o Cristo? Mas a descendência dele não corresponde com as escrituras. Mas eles não conheciam, então, as escrituras. Veja, como é importante nós entendermos o contexto para fazer qualquer tipo de colocação. Aquelas pessoas que estavam convivendo ali com Jesus naquele momento, naquela festa das tendas, né? Agora já era o último dia da festa das tendas, depois eles voltaram para casa. Muitas e muitas pessoas não conheciam a história de Jesus. Aí que está, muitas vezes, a razão dos nossos equívocos. Nós não conhecemos a fundo as pessoas e queremos fazer julgamento. Eles não conheciam a fundo o Cristo e queriam fazer julgamento. Onde Jesus nasceu? Qual a descendência de Jesus? Tudo conforme está na escritura. Mas isso eles estavam ignorando. Por quê? Porque não conheciam. Mas faziam o seu julgamento. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós olhamos para o texto, há dois mil anos atrás, e nós dizemos, ah, mas eles estavam vivendo com Jesus, Jesus ali na frente deles, e eles não o reconheceram. Passados dois mil anos, e nós o que fazemos? Já temos a comprovação, já sabemos que Jesus é um homem que caminhou pela nossa história, enviado do Pai. Olhamos para os erros que foram cometidos. Mas nós, ao invés de usar de tudo isso que nós conhecemos na história, e dizer, não, já tudo isso foi vivido, agora eu preciso viver de forma diferente, porque eu já sei onde vai dar esses erros. Ao invés de nós evoluirmos, nós repetimos os mesmos erros. Parece que a humanidade, ela vai se renovando, mas junto com essa renovação, se renovam também as fragilidades humanas e os erros humanos. Nós não vivemos de forma diferente daqueles que viviam lá no tempo de Jesus. Temos a tecnologia, se usamos para o bem, ótimo, porque isso também nos aproxima de Deus. Mas se usamos para o mal, podemos buscar na própria tecnologia a nossa condenação. Então, nós precisamos ver o que nós estamos fazendo com Jesus. Uns sentavam prendê-lo, outros argumentavam. Não, mas na lei, conforme Nicodemus ensina, diz assim, será que na nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? E aí ficam essas acusações, um acusa um, o outro acusa outro. Enquanto nós ficarmos nos acusando, dizendo, ah, você faz isso, você faz aquilo, por que você não fez isso? Nós não vamos crescer enquanto cristãos. Veja, nós estamos numa caminhada quaresmal. Uma caminhada que deve voltar o nosso coração para Deus. Então, deixe de lado essas bobagens, as besteiras, as coisas pequenas, e olhe mais para o Cristo com um coração sereno e cheio de paz. É isso que eu desejo para você nesse final de semana. Viva em paz. Deixe de lado as fofoquinhas e conversas. Foque seus olhos para o Cristo e viva com um coração cheio de paz. Evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.